Música Santa Maria enfrenta atualmente uma endemia de dengue. Fique por dentro do trabalho dos órgãos de saúde do município, frente a onda de casos da doença. Conforme o painel de casos de dengue do Rio Grande do Sul, Santa Maria encontra-se infestada. O município totaliza 172 notificações e 63 casos confirmados da doença. 71 casos estão em investigação, 57 foram contraídos aqui na cidade e 38 foram descartados. Para denúncias, ligue 5574-005525. Além disso, você pode acessar mais informações no site da Prefeitura, www.santamaria.rs.gov.br Para entendermos mais sobre o assunto, conversaremos com Guilherme Ribas, secretário de saúde do município, e com Alexandre Streb, superintendente de saúde. Tudo bem, Guilherme? Para entendermos mais um pouco sobre o assunto, que medidas estão sendo feitas para combater, para controlar os casos de dengue no município? Em relação a dengue no município de Santa Maria, nós estamos planejando, desde 2023, devido ao aumento de casos que nós tivemos no ano de 2023. Santa Maria foi um dos maiores municípios com o número de casos confirmados, e, infelizmente, tivemos cinco óbitos. No ano de 2024, nós planejamos já em dezembro de 2023. Quais as ações planejadas que o município de Santa Maria como um todo fez? Primeiro, se organizou entre o gabinete do prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria da Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente, a CELD, que é a Secretaria da Fiscalização, e também a juntar ações com o Exército, de planejar, no dezembro de 2023, o planejamento dos 12 meses de 2024. Com isso, o que nós organizamos? Nós já informamos que, em 2023, nós compramos uma máquina, uma máquina que serve para fazer pulverizações, um insumo biológico que foi na virada do ano. Por que essa ação que nós planejamos? Para nós conseguir antecipar o combate à dengue, de uma forma que conseguisse, a partir do levantamento rápido, que é o Lira, conseguir ver as áreas mais infestadas e conseguir fazer ações desde o começo do ano de 2024. Então, Santa Maria, diferente do ano de 2023, em vez de fazer ações no final de maio, começo de abril, nós já começamos a fazer ações no final de janeiro e começo de fevereiro, com pulverizações na região oeste, que é a região mais afetada. Além disso, o que nós fizemos? Nós, junto com a vigilância, que é o local onde nós recebemos as denúncias, nós também fizemos de uma forma planejada é visualizar as denúncias que são feitas pelos cidadãos, é feito por diversos setores do município, organizar de uma forma que nós consiga mandar para secretarias afins, se é relacionado a esgoto, se é relacionado a terreno baldio, se é terreno privado, e conseguir antecipar também as fiscalizações para dar um retorno para o cidadão. Por quê? Porque a dengue é um trabalho em conjunto, é um trabalho do poder público, é um trabalho da parte do cidadão, e também dos meios de comunicação, para conseguir nós achar formas positivas, porque só o poder público fazendo ações não tem um retorno muito assertivo, se não for um trabalho de uma tríade, de uma organização. E qual a maior dificuldade no enfrentamento da dengue aqui no município? A maior dificuldade é porque, assim, ano passado nós começamos casos a aumentar, lá em março, começo de abril. Esse ano, não somente Santa Maria, mas no Brasil inteiro, a epidemia começou muito antes. Com isso, nós tivemos que planejar. A maior dificuldade é conseguir que essa informação chegue da melhor forma possível, que cada morador consiga fazer o seu trabalho preventivo, que é não deixar água parada, não acumular entulhos, cuidar as suas folhagens. E isso tem que ser um trabalho semanalmente da informação, até para prevenir na sua residência, prevenir as ações nas suas ruas, e conseguir ajudar o poder público a fazer ações nesse planejamento de ações muito pontuais. Então, cada um cuidando da sua casa é o nosso caminho, né, para nós ter ações que dê resultados positivos nos próximos meses. e muitas vezes, quando chegam as denúncias lá nos órgãos oficiais, que está vinculada a vigilância atualmente, chegam perguntas que nós, todo momento, estamos trazendo nos meios de comunicação e também nos meios oficiais da Prefeitura. Então, acho que a informação está sempre muito bem clara para a população e a população nos ajudar, porque é um trabalho em conjunto para ter resultados satisfatórios. Obrigado, secretário. Obrigado. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Onde denunciar possíveis focos de dengue? Nós temos, no site da Prefeitura, nós temos um link específico, denúncias, vigilância e saúde, que todo cidadão pode recorrer a esse site, clicar ali e preencher, e ele será imediatamente, ou o mais breve possível, atendido. Nós temos um WhatsApp, também é um WhatsApp próprio, que a gente está informando através dos meios de comunicação, disponibilizando, que as pessoas também podem utilizar, enfim. Então, esses dois canais para fazer a denúncia no município. Mas o principal é o link, que está no site da Prefeitura, bem acessível. E em caso de sintomas, o que a população deve fazer? Todo sintoma, que esteja de acordo com o diagnóstico de dengue, as pessoas devem procurar imediatamente sua unidade de saúde mais próxima, ou se for o caso, serviço privado, enfim. Não se automedicar, porque existem automedicações que podem levar ao agravamento da doença. Então, as pessoas com sintomas do tipo dor de cabeça, febre abrupta, dor de cabeça, principalmente no fundo dos olhos, dor nas articulações, pruridos vermelhos na pele, quando fechar alguns desses sintomas e buscar um diagnóstico seguro antes de fazer qualquer automedicação. Obrigado, superintendente. TV Câmara, a tela da cidadania.